Fala galera, vamos lá para mais uma dica, pegar um set de armadura, esse set tem que derrotar os cavaleiros da noite ali, é difícil viu, então venha preparado e forte, tem que ser ao anoitecer, beleza, senão eles não aparecem. Então o seguinte, montanha dos gigantes, beleza, roda aí, tá, tem o riozinho, fica fácil, tem uma graça aqui, campo de neve consagrado interno, é isso, aqui do ladinho, vamos já preparar né. Vou botar um fogo nessa espada, aquele cara ali que a gente tem que derrotar, que ele é maneiro. E vou dar um golpe aqui agora, que é o seguinte, esse golpe, eu peguei, eu tenho um vídeo meu também explicando é que pega esse, esse, essas coisas da guerra aqui. Se o cara não fosse tão, se é bosta, eu conseguia bater nele né. Pra quem usa essa espadona, essa cisa da guerra é foda viu. Tomou, a vaca. Tem mais um cara lá. Acabou nada. Acabou a parte 1 do brinquedo, que é a parte 2, olha lá. Pô cara, nada nesse jogo é fácil né, vamos lá. Temos que pegar aquele trouxa ali agora. Que bosta, 2 cavaleiros. Isso aí né, cara, é a vida. Hum, pegar um bom. No caralho. Beleza. Ae, agora sim. É um cavaleiro da noite, armador de cavaleiro da cavalaria né, uma nova cavaleira da noite. Ah lá, do caralho. E agora, vamos depender, deixa eu... Esses caras são uns bosta, mas também todo inimigo bosta, esse jogo é perigoso. Agora eu fico do caralho, agora eu sou o Guts mesmo. Então, é isso. Campo consagrado de neve interno, montanha dos gigantes. A noite, beleza. E é isso. Aí você pega esse set de armadura. Fechou? Fechou. Então fui, valeu. Mais uma dica aí. Tchau. Pouco. E aí